E aí galera, canal da Pisserie Games, Loki aqui na voz pra vocês, galera, dessa vez pra trazer pra vocês um jogo que é grátis aí no Playstation 4 e no Playstation 5, galera, mas é um jogo que já é conhecido pela maioria de vocês, galera, só que eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque um inscrito veio me perguntar no canal se tinha esse jogo gratuito no Playstation 4, então me ocorreu a ideia de que talvez algumas pessoas não soubessem, beleza? E eu vou trazer essas coisas aqui pra vocês, então se vocês gostaram de ouvir, já deixa aquele like, se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos, compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos que ele ajuda demais na divulgação, muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, galera, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, olha a moto, olha a moto, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, o canal cresce imensamente, graças a cada um de vocês, lembrando aí galera que o Youtube tá com uma nova função chamada Hypar, então dê o Hypar aí no canal, logo que você clica em gostei e você é direcionado pra tela de Hypar, É um incentivo aí pra canais pequenos, pra quem tá fazendo o vídeo chegar a mais pessoas, então se você achar que o canal merece, clica em gostei e clica em Hypar, beleza? Então sem mais delongas, bora pro vídeo! É isso aí galera, é isso aí, jogo grátis pra todo mundo no Playstation 4, no Playstation 5, galera, é jogo grátis, é jogo bonito, é jogo bacana, é jogo completo, galera, e trata-se aí nada mais, nada menos do que um jogo que vocês já conhecem, que se trata do PUBG Battlegrounds, galera, PUBG Battlegrounds é um jogo que já saiu pro Playstation 4 há muito tempo, só que eu tive a ideia de gravar esse vídeo, Porque um inscrito veio me perguntar se esse jogo tinha saído, se dava pra jogar no Playstation 4 e realmente dá pra jogar, galera, PUBG é um jogo que está disponível no Playstation 4, ele começou na família Xbox, mas agora está disponível no Playstation 4 pra vocês poderem pegar, jogar, foi ele quem iniciou o gênero de Battlegrounds, Que é aquelas batalhas onde você tem que ser o último sobrevivente, é um jogaço, é só você pegar, correr, curtir, se divertir, não precisa de Playstation 4 pra jogar online, tudo que você precisa fazer é reunir o seu squad, curtir e se divertir, então assim, um Battle Royale é um jogo pra vocês, galera, é, play on those Battlegrounds é o seu jogo. Então é isso aí, galera, corram lá agora mesmo, peguem o PUBG, ele é grátis pra todo mundo poder jogar aí, tanto no Playstation 4 quanto no Playstation 5, não precisa de Playstation Plus pra jogar online, é só reunir o squad, reunir seus amigos, curtir e se divertir, galera, é um jogão, eu sei que muita gente já conhece, Mas quem não conhece, dá uma chance, porque ele foi quem iniciou esse modo de Battle Royale e até hoje continua sendo um jogaço, beleza, galera, então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, lembrando aí, galera, que você é do tamanho do seu sonho, beleza, falou, até!